A Polícia Militar de Aradanguá, que já contava com reforço de peso para atuar na cidade, agora ganhou mais um grande aliado, um Renault Megane, que já será utilizado para atuar na Operação Veraneio. A entrega foi feita ontem em frente à Prefeitura. O prefeito Mariano Mazzucco entregou a moderna chave do veículo ao Major da Polícia Militar. Essa viatura nova veio num momento excelente, nós estamos ali com o início da Operação Veraneio. É mais um carro, mais uma viatura policial para trabalhar em prol da cidade de Aradanguá. O veículo foi adquirido por meio de uma parceria. Foi um projeto feito da Prefeitura e a Polícia Militar conjuntamente, um pedido feito ao Ministério da Justiça, e um inconveniado com a Prefeitura, a Prefeitura licitou os veículos, foram duas bases móveis, que já foram entregues e agora com essa sobra de recursos foi possível licitar a Grand Tour, esse veículo que estamos entregando agora. Mas essa não foi a única aquisição. A Prefeitura comprou uma moderna máquina que servirá para fazer a limpeza das ruas, além de outras funções, deixando as ruas da cidade mais limpas. O equipamento também já será usado nos próximos dias. Foi adquirido o recurso próprio da Prefeitura. É uma mini carregadeira, mas que ela presta muito serviço, tem vários equipamentos que podem ser acoprados nela, uma vassoura para limpeza de ruas, inclusive pode ser acoprado também um braço valetador, enfim. É um equipamento muito útil, por ser um equipamento pequeno e versátil, um implemento importantíssimo que a Prefeitura de Araranguá adquiriu. Aproveitando a ocasião, o Major da Polícia Militar de Araranguá fez um balanço da Operação Veraneio, que está sendo realizada nas praias da região, e será a primeira operação da nova aquisição. Nesses primeiros 10 dias da Operação Veraneio, ela está sendo calma, ela está bastante tranquila. Esperamos que ela continue assim a partir do início do ano que vem. A gente sabe que na virada do ano sempre tem um pouco a mais de festa, uns excessos que a gente vai ter que coibir. Mas, no geral, ela está sendo uma Operação Veraneia calma. Bom para o município, bom para a polícia e a população araranguaense, que terá em breve ruas mais limpas e, claro, poderá contar com uma segurança pública cada vez mais ágil e eficiente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto